E aí galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer. E hoje eu estarei jogando com vocês aqui Resident Evil The Darkside Chronicles. Tá um jogo de 2009. Eu não joguei ainda. Nunca joguei esse jogo. Não sei nem como é o jogo. É... Então vamos tentar jogar aqui. Deixa eu... Vou jogar no normal. Nunca jogo no Easy mesmo então. Vamos ver como é que é isso aqui. Pelo jeito ele é de usar o... Controle aqui mirando na tela. O que vai ser meio difícil de conseguir jogar e falar no microfone né. Já que meu microfone fica no... Pedestal aqui. Um minuto. 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 Tô tentando jogar com... A Apertando aqui no controle e não faz, então creio que eu tenho que só mirar mesmo na tela aqui Se for assim A A Umbrella, o criador do T-Virus, está praticamente colapso E não há casos envolvendo B.O.W. que foram reportados desde o incidente do Raccoon City De acordo com a informação que nós recebemos recentemente Um pesquisador de A Umbrella contou um homem pelo nome de Javier Hidalgo, um pequeno país sul-americano Javier, o próximo Drug Lord com títulos políticos, desapareceu logo depois Acho que um segundo jogador dá para jogar também Eu vou jogar com o Leon mesmo Os gráficos jogando eu jogo pelo Wii U Então, eu creio que dá uma melhoradinha assim na questão de gráfico É, fica um pouco embaçado né Mas, aparentemente Dá uma, uma, um pouco melhor Melhora um pouco sim Está usando a HDMI né E seguindo sua desaparecida Ele descobriu que ele tinha tentado aproximar a A Umbrella Só que o que você está fazendo agora, Javier? É, já tem o almoço né Então, você acha que B.O.W. realmente existe? Ah, pera Você disse que enfrentou ele antes, né Isso é a minha primeira missão com o Crouser Ele é um soldado com a U.S. Special Operations Command E tem um resumé de almoço no campo Mas para ele Depois de tudo que ele passou B.O.W. Cripto Eles são todos os mesmos E vamos ver como é que joga isso Bem quieto por aqui Onde está todo mundo? Significativa perda gráfica né Ao mesmo tempo está mostrando o calor do lugar né Da terra É mais Como se trata de um jogo Que não está em HD né É mais do que apenas as garotas que foram perdidas Não tem alguém ali Algo está errado No isso tem como... Como uma batata Ah, batata Ah, batata A batata Sim, como a morte. Helix se escutou. Ei, você está bem? O que aconteceu aqui? Crasson, espera! Sim, o que? Alguém não está certo com esse cara. O negócio tem que ser jogado em uma mira mesmo. Isso é o que o Vírus pode fazer, hein? Sim. Há algo diferente sobre esse. A sua cabeça vai ficar bem. A sua cabeça vai ficar bem, antes de sair de tarde. O que é que é isso? Apenas as suas mãos. Apenas as suas mãos. Apenas as suas mãos. Calma ai que eu to me ajeitando Tô tentando que jogar que nem o jogo por si ele anda sozinho né Só a gente só depende de fazer a mira Não sei se a questão da munição aqui funciona É vai catando a munição no chão Bem tenso o negocio aqui porque meu life ta fraco Tô com pouco de life já O cara mesmo não me ajuda muito Aprendi onde fazer o overload aqui é todo automático Apertei o menos aqui só pra me situar eu acho que eu consigo usar essa planta aqui agora Apertei o menos aqui Leon Sou eu Pronto deu uma recuperada ai A pistolinha é infinita e daí eu tenho a metralhadora Beleza Tomou um monte de tiro na cabeça e não morre Essas coisas estão escondendo em todo lugar né Eita porra O cara ta aqui e não me ajuda em nada Então isso foi um B.O.W.2 né Ai ó Ouu Tem muita gente aqui né O negócio é Minha vida já era também né O cara ta junto comigo e não faz nada né No fim é eu que tenho que Jogar mesmo Meu life já ta uma desgrama Você sabia que estávamos? Quem sabe Eu tenho minhas dúvidas sobre o nosso guia ainda estar vivo Sim Nós também estaríamos mortos se não estivéssemos Ei O que foi isso? Vamos descobrir Uma doze Tem muita gente aqui Quem In 위해 Deixa também ir Vamos continuar tendo a ir Vamos continuar Ok Corre! O rio tirou o brilho. Por aqui! Cuidado! Há algo na piranha! Olha lá rapaz! Aqui olha o negócio da piranha assassina! Eita! As piranhas voam! Igual no filme Piranha! Bandidas! Ele também fica na beira do rio ali. Vai! Vaza! A água continua a crescer. Isso parece como o ar está fazendo. A garota de garota deve ter aberto a água aqui. Você acha que você sabia que estávamos vindo? Quem sabe? Eu tenho minhas dúvidas sobre a nossa guia ainda estaria vivo. Sim. Nós também estaríamos mortos se não estivéssemos. Essa depende da boa vontade do... Do jogo prosseguir. Ei! O que foi isso? Vamos descobrir! Alguém aqui? Eu acho que estava com a... Doas agora. Vamos só continuar movendo. Ok. Que coisa ganha? Nossa! Não pegou ali ainda! Se você não pegar rápido, o local passa e você não pega. Vamos! Ah, esse é o nosso guia. O que aconteceu? A... That girl... A girl? What girl? She brought devils to this village. She escaped from the Uyar's mansion. I helped her... O que eu posso dizer né, eu to jogando jogos de Wii, jogos que são mais antigos, mas que a diversão é bem legal. Quem não jogou e quiser jogar, eu recomendo, porque sai um pouco daquele mais do mesmo né, de quem joga os outros consoles, e eu to gostando bastante de jogar esses jogos do Wii. E agora eu to querendo jogar, fazer bastante vídeos do canal, com vários jogos, mostrando pro pessoal aí como que é a jogabilidade, né, e como que é o próprio jogo em si. Eu espero que vocês gostem. Ah, sai daqui sapo. Checkpoint. A igreja provavelmente está lá. A qual caminho deveríamos ir? Eu acho que essa caminho é melhor. Ah, vai para o Zinfa. Dozer Fogo. Ah, vai para o Zinfa. Enquanto a doze tiver bala... Onde está a igreja? Aqui está a igreja. Aqui está a igreja. Que diabos foi isso? Onde ele foi? Acho que ele foi embora. Hoje não falha não, meu filho. Aqui está a igreja. Vamos usar uma plantinha aqui. Se não vou acabar, me fui. Aqui está a igreja. Aqui está a igreja. Doji, meu amor. Essa é a hora de cantar. Muito bonita a cena, bem legal e interessante. Quer dizer que ela canta pros bichinhos dormir? E eventualmente? O que é? O que é que eu tiro? Essa coisa é forte! Como erram eu isso? Como vai ser as coisas que o bicho vc matar?! Beleza! Crie-meu! Não! Vamos lá! 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 Obrigado.